Você gosta de carinho na cabeça? Eu não gosto. Hã? Aproveita pra eu sentir isso daí antes que o cabelo cai todo, né? Eu tô ficando careca, cara. Olha lá, Leão careca. Vai ter que usar boi, né? Eu tava pensando aqui, conversando com o Leon, queria ouvir a opinião de vocês. A gente tava pensando, eu queria fazer umas viagens por aqui. Legal viajar pra fora do país, dentro do país não tem graça, todo mundo fala português. Você só vai pra ver coisa. Não, se você for pra bombas e bombinhas vai ter muito argentino falando castelhano. Então, boas. O argentino tem um pronome só deles, cara. É a melhor parte. Eu descobri assistindo. Bateu na mesa. É o secreto desses sorros. Muito bom o filme. Eu também vi no Eberenas. Cinema argentino é bom, cara. Desculpa, é melhor que o nosso. A gente tem um filme bom, assim, padrão internacional. A cada três anos. Tipo assim, quase todos os nossos filmes são essas comédias, entendeu? Ou é o Morticínio. É. Que é aquela coisa do Tropa de Elite. Ou aquele outro que eles estão fazendo agora, que é o Alemão. Tá. Não, aquilo lá é um tropa. Vamos fazer um bang bang. É, é bang bang urbano do Rio de Janeiro. Ou é. Ou é. Carandiru, também tem São Paulo. Pode ser São Paulo. Ou é comédia. É, que é São Paulo. Ou é comédia. Comédia é São Tomelo. Tipo... Comédia é São Tomelo. Comédia é São Tomelo. Que é ruim. Comédia é São Tomelo. É, não dá. Mas o argentino, não. Parece que o filme dele é mais ambicioso. É mais pretencioso, cara. Do que o brasileiro. É, tem um livro mais bem construído. É uma experiência, não. É mais uma experiência, entendeu? Do brasileiro, tipo assim, é uma história que cola. Não arrisca. Tipo, teve um Cidade de Deus. Bang bang realista. Realidade da periferia. Mundo Cão. Entendeu? Mundo Cão. Aí depois vem Carandiru, Tropa de Elite. Aí criaram uma categoria do cinema brasileiro que era o Mundo Cão. Aí atrás deve ter tido alguma comédia do Celto Mello que fez sucesso, entendeu? Aí é um monte de filme comédia do Celto Mello. Eu recebi uma caixa por correndo, entendeu? A Nilson não deixou eu abrir. Falou assim, tem que chegar em casa pra abrir. É, a gente tem que compartilhar. Espera. Não, não é a primeira vez. Peraí, 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 peraí. Cartas de Magic. Vamos ver o que eu ganhei aqui. Peraí, abre esse treco. Tem bastante carta aqui. Vamos ver se tem uns treco bom. É, tem uns treco bom. Ó. Isso é bom, não é? Tem um monte de cartas aí. É, várias cartas legais. Muitas e muitas, separadas por cor. O que é bom. É, ele mandou um porta-retrato. Gente, e tem... Dele comigo com o Monar. Cê não tá entendendo. Tem o que não, cara? Tem uma carta selada. Selada. A cera, cara. Não, cera do Magic ainda. Não, Ministry of... Caramba. Não, cê vai romper? Eu não romperia. Como é que eu vou ler a carta? Eu guardaria esse negócio assim. Tudo bem, eu vou ler aqui. Leon, sou muito seu fã, assisto. Eu tô... Ai, cara, cê fez algo tão bem feito que a gente não quer romper. A carta que a gente recebeu é de um curitibano. Um verdadeiro calhamaço de coisas pra nós. Tem biscoito. Ó, aí eu vou... Eu tenho que achar um adaptador de bluetooth. Nós vamos descobrir agora. Por que que chama bluetooth? É... Dente azul. Me explica a lógica. Minha teoria sempre foi que aqueles... Que aqueles negócios de... Os primeiros dispositivos de bluetooth que eram aqueles comunicadores da... Da Motorola. Que parecia povo louco falando. É, que que cê colocado no ouvido parecia um dente azul. Ah, nunca parecia um dente azul. Tá, por que que chama bluetooth então? Nós vamos pesquisar isso. Parecia. A... O nome bluetooth é a versão anglicizada. Quer dizer que é transformada em inglês. Do escandinava. Da palavra escandinava. Blanda... Tan... Bland... Blanda... 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 Ou... No nó... No nórdico velho. Bláton. Quer dizer que não tem nada a ver com o dente azul. É... O epiteto... Ah... Do... Do... Do rei do... Do século 20. Harald Bluetooth. Que, ah... Uniu... As dissonantes... Oh, não. Do século 10. Desculpa. Filma de mim. Filma aqui, ó. Tô filmando. Tem que centralizar. Que, ah... Ele no século 10 ou esse Harald Bluetooth. Ele uniu as tribos dissonantes da Dinamarca. É, porque se o rei uniu os povos, né? O dispositivo uniria os computadores. Faz sentido. Exatamente. Ah... Porque uniu tudo num padrão global. Igual o rei dinamarquês Harald Bluetooth. Que em escandinava... Blanda... Esse que é o nome dele em escandinava. Cadê a chave é cultura. Cadê a chave é conhecimento. Não é por causa daquele dispositivo da... Da Motorola que tinha nos primeiros Bluetooth. Não tem nada a ver com o dente azul. Que parecia um dente. Ele era azul e ele parecia um dente de tubarão. Falava por causa disso que é o Bluetooth. Tinha nada a ver com o tal do dente azul. Olha, olha aqui. Eu não tô doido não, ó. Mas não parece um dente. Não, aqui ó. Aqui ó. Parece um dente de tubarão, ó. Dente de tubarão. É, parece um dente de tubarão. Achei que fosse ficadinha só. Você pode passar isso na tela? Não vai riscar não? Não, não. Essa tela aqui é... Calma. Não é assim também, né? Você toca na tela lá... Ah! Não, tá? Mas é um dente, entendeu? Faz todo sentido. Faz mais sentido que Browntant, entendeu? Do dinamarquês. Isso daqui é um dente. É por isso que chama Bluetooth. A partir de agora essa é a versão. Você tá ficando careca. É. É a minha cabeça que tá ficando grande. Você tá sofrendo uma rejeição capilar. E o cabelo fica do mesmo tamanho. E ela cresce em volta. É uma rejeição capilar. É uma rejeição capilar.